Ó, todo mundo coloca a máscara nos olhos pra não poder ver. Todo mundo vem dá-lo. Bora, bora. Mano, eu vou mostrar a casa pra vocês a surpresa. Olha o tamanhozão dessa porta, velho. De verdade. A moça tem cinco portas aí, entendeu? Não, bora ou vai dar certo? Não, eu acho que a moça da Liseira aqui, ó. Foi, foi. Meu. Mano, não, não, não vê, não vê, não vê. Não. Pera aí, pera aí. Fica aí todo mundo. De verdade. Moça, acende as luzes. Nossa, mano, é muito grande, velho. Epa. Não, você tá vendo? Você tá vendo? Você tá de outro, Sambo. Mentirosinho. Onde que tá? Mano, olha só, rapaziada, esse apartamento. Pode vir, pode vir. Pode vir, Renato. Mano, é gigante, mano. Vem, vem. Trava a porta aí. Não, vem cá, Renan. Vem, vem. Segue minha voz. Não, não, Renan, tá na casa errada, Renan. Vem cá, vem cá, Renan. Ah, eu vou abrir. Não, não abre não. Olha o tamanho dessa casa, velho. Sem mancada mesmo. Eu não tô vendo. Pode abrir. Mas eu já tô dentro? Já tá dentro. E eu nem sei como que é o outro lado do outro, do outro, daquilo lá. Deixa eu olhar, vai. Pode abrir. Caralho. Trapou a vida. Mano, é gigante, velho. Olha aqui, velho. Já viu? Nossa, que tamanho disso aqui, velho. É gigante, velho. A cara junto com a copa, junto com a cozinha, pra ver grande, hein? Mãe, misericórdia, Renan, já quebrou a casa. Renan, tu não quebra a casa. Nossa, eu não sabia que dava pra ver o mar daqui, não? Não te bagirinha. Como é que foi isso aqui, velho? Nossa, rapaziada, eu mitei. Olha lá a ilha que daí foi lá, ó. O farol, né? Nossa. Eu acho que da sala dá pra ver o mar também, eu acho. Nossa, rapaziada. Olha ali. Olha lá, velho. Gostei daquela. Rapaziada do céu, é gigante, mano. Meu quarto é esse. E o meu também. O meu, então vai dormir lá e vai junto. Deixa eu ver. Nossa, que quartão gigante. Nossa, mano do céu. Olha essa vista, rapaziada. Abre aqui. Nosso quarto, igual. Nossa, Renan, gostou? Bate. Mano, é nosso quarto aqui, mano. Nossa, mano. Olha o apartamento, rapaziada. Que quartão, ar-condicionado. Olha aqui, velho. Tem um monte de coisa. Mano, é a primeira vez também que eu tô ficando aqui nesse apartamento, eu procurei na internet pra gente passar aqui em balneário, tá ligado? Mano, gigante, velho. Mano, gigante. Tem umas quartas, eu não consegui ainda. Eu também não sei. Tem mais espaço pra cá. Ó, tem um banheirãozão aqui. Deixa eu ver. Ó. Banheiros, cara, os quartos, irmão. Mano, banheirão. Nossa, que estilo de apartamento diferente, né? É antigo, não é? É. É, mas é, mano. É, é um estilo diferente. Cheio de característica do carvalho. Madeiras bem... Madeiras bem... Parece uma casa, mano. Eu nunca vi um apartamento grande desse jeito. Nossa, a tua melhor cozinha, rapaziada. Léo. Oi. Tem a sombração, não. Esses quadrinhos. Misericórdia. Não tem foto nada, não tem foto. Moça, você alugou uma casa sombrada pra nós não, né? Não. Nós não, né? Tem certeza? Não, tem certeza. Ai, meu Deus. Oi, Renan, eu te vejo aqui. Ó, a parte de ser licorado. Não, vai ligar comigo. Vai aqui comigo. Ah, que é o meu, mano. Se tiver isso com mais, é meu. Mano. Não sei, já. Puta que... É seu, é seu. Mano, olha o tamanhozão desse quarto. Rapaziada, eu tô vendo junto com vocês, mano. Vocês estão vendo meus olhos. Oi? Pelo jeito eu vou ficar sozinho. Por quê? Faz assim, então. Você fica com esse quarto aqui, o Renan fica com aquele. Hã? E o Bruno? Fica o Bruno Corona? É. Por quê? Como eu posso explicar essa parte? Eu não entendi. Não! Eu não tô entendendo. É que eu queria... Eu não vou falar no seu vídeo isso. É que assim... Vocês estão juntos? Vocês querem ficar juntos? Não. É, mano. É que você tá com o Corona. Eu não tô 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 com o Corona. Você não tá com o Corona, viu? Você tá com o Coronado. Não, eu não tô com ninguém. Não, você tá com ele. E eu tô com o Renan, viado. E assim... Né? Renato... Renaturini. Renato... Renaturini? Parece que eu entendi. É que assim, às vezes a gente, né... Vamos mostrar o meu quarto. Renan, vamos mostrar o quarto pro meu amor, né? A gente é o cara da Moderna, né, irmão? Ó, esse... Renan, esse aqui é o nosso quarto, bebê. Nossa. Na cama, bem pequenininho. Parece que eu fui trocado já. Parece que eu fui trocado já. Ah, boa. Ah, boa. Ah, boa. Ah, boa. Ah, boa. É que eu feidei a minha alça do meu amor, né? Não quer? Eu feidei. Será que eu tô nojento? Parece que eu fui trocado já. Você quer ficar aqui comigo ou eu posso ficar com o Renan? Ah, pode ficar com ele. Eu não tô de boa. Nossa, que... Mano. Você é linda. Que bagulho nervoso. Pode ser, então. Deixa esse quarto comigo que você dorme na sala. Pode ser. Aí, consegui no final, consegui essa cama só pra mim. Nossa. Parece que você achou. Vamos conversar com o Renan. Mano, eu vou conversar aqui. Tenho a responsabilidade agora. Mano, olha o tamanhozão do banheiro, velho. Ficou feliz com o seu quarto? Ah, eu gostei. Você vai me dar de presente, meu irmão? Pode ficar. Nossa, viado. Nossa, você é doido. Eu vou ficar naquele quarto. Pode ser esse aqui, ó. Ah, velho. Eu dormo nesse mármore aqui, ó. Mano, olha que vista. Olha que mármore macio. Mano, a maior vista é ser você. Nossa, olha que delícia. Viado é alto. Ai, ai. Nossa. Viado é alto. É claro que é alto. Olha aqui embaixo. Viado do céu. Tá preu. Tá unindo, mano. Mano, peraí. Tô com medo. Caralho. Mano, não consigo olhar pra baixo. Eu não consigo ver. Ah, vou colocar só a câmera. Mano, é muito alto. Eu juro, eu tô segurando a câmera com as duas mãos. Rapaziada. Não dá pra ver nem nada. Olha, a gente vinha de jet ski, Osmai, que é andando jet ski lá. Nossa, não podia vinha de jet ski mesmo, né? Velho do céu. Olha essa vista, mano. Curtiu o Coronado? Isso aqui nunca vem na praia. Eu quero ver isso aqui de manhã, tá ligado? Fica uns 10 minutos aqui, só olhando aqui, só pra... Ó, e amanhã a gente vai lá naquela ilha, lá, ó. Da hora pra caralho, louco. Ali, a gente vai ali? Aham. De pé? Mas vai de stand-up. É uma boia aqui. Você vai em cima e nada por ela. Mano, a moral é longe, hein? Olhando aqui parece mal perto, olhando de lá de perto parece que tá de louco. É, mas tipo, imagina, você indo pra lá, só que as ondas tá te jogando pra cá. Então você tem que ficar remando pra cima. Mano, não sai do lugar. É mesmo, o bagulho é louco, hein? Mano, mas a casa você arrumou. Curtiu? Me arrumou pra caralho, sei lá. Olha essa vista, viado. Nunca vi um bagulho assim na minha vida, mano. Bagulho nervoso, você é uma cara mesmo. Gostou? Nervoso mesmo. Da hora, mano. Tamo junto. Então é isso aqui, rapaziada. É a nossa nova casa aqui da Praia Nova Apartamento. Mano, o bagulho é grande, é tipo gigantesco, tá ligado? Ô, Bruno, curtiu? Nossa, o Bruno chegou agora. Ô, você viu, você viu... A vista. A vista. Mano, essa aqui é a vista mais alta que a gente já ficou, velho. É mesmo? Em balneária inteira. É pra ser igual, velho, mano. Não, você olha por baixo, Bruno. Você é uma cara. Dá medo de ficar perto, velho? Dá medo. Fica aqui perto. Ai, mano. Olha isso, mano. Dá um bagulho... Dá muito medo, rapaziada. É muito alto, mano. Olha isso aqui. A gente tá no vigésimo primeiro andar. É, no 21. Nossa, é gigante. Eu gostei, mano, de verdade. Você gritou. Você impressionou a gente, né? É. Tão impressionado? Tá. Tô. Essa aqui é a sua cama, Bruno. Tá, obrigado. A câmera aqui é mais cara que a sua. É mesmo? Meus amigos. Eu não tinha vindo aqui antes, eu só tinha visto pela internet. De verdade mesmo. Eu gostei da casa, eu gostei do apartamento, gostei da vista, tá ligado? Mano, muito bonita. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto